Música Papai Noel Lindão, Lindão Papai Noel Lindão, Lindão Vou pedir ao meu paizinho Pra levar um recadinho Ao meu bom Papai Noel Lindão, Lindão Sempre fui obediente Eu mereço um bom presente Bem bonito lá do céu Lindão, Lindão Quem atende a mamãezinha Quem respeita o seu paizinho Quem não faz nada de mal Lindão, Lindão Nunca fica no abandono Quando chega o fim do ano Sempre tem um bom Natal Papai Noel Não se esqueça de trazer O presente da criança Que tudo fez pra merecer Papai Noel Não se esqueça de trazer O presente da criança Que tudo fez pra merecer Vou pedir ao meu paizinho Pra levar um recadinho Ao meu bom Papai Noel Lindão, Lindão Sempre fui obediente Sempre fui obediente Eu mereço um bom presente Bem bonito lá do céu Lindão, Lindão Quem atende a mamãezinha Quem respeita o seu paizinho E não faz nada de mal Lindão, Lindão Nunca fica no abandono Quando chega o fim do ano Sempre tem um bom Natal Papai Noel Papai Noel Não se esqueça de trazer O presente da criança Que tudo fez pra merecer Papai Noel Não se esqueça de trazer O presente da criança Papai Noel Mãe Noel Papai Noel Mãe Noel Papai Noel Papai Noel